Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Dinha e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Dinha Ateliê. O vídeo de hoje eu estou trazendo uma peça super utilitária que toda dona de casa com certeza vai achar super útil e vai vender muito no seu ateliê, que é o nosso puxa-saco big, olha, é tão grandão que quase não dá para pôr ele todo na tela. Ele tem essa lateral assim, retinha, tem caixinha de leite na lateral, tem esse acabamento aqui embaixo em janelinha, com as caixinhas de leite aqui e essa janelinha, que eu vou ensinar todo o acabamento para ficar o acabamento perfeito, a forma correta de fazer. E vou ensinar o acabamento também aqui, dessa janelinha aqui, que é da mesma forma que a gente faz em roupa, tá? É como se fosse um debrum. Ele é assim na parte de trás, ó, bem reto e sequinho. Aqui também vou ensinar. Eu não coloquei manta, mas se você quiser que dê uma estrutura, você pode colocar manta aqui, ou entretela, ou usar um tecido mais grosso, tá? Eu ensino todas as medidas para vocês, ele não tem molde, é apenas medida. Vocês vão ter acesso a todas as medidas, vão estar aqui embaixo no box de informação. Lembrando que todos os tecidos que eu usei nesse vídeo são da minha parceira aqui do canal, a .xtecidos, tá o link aqui embaixo, vocês têm um cupom de desconto lá. E essa etiqueta aqui é da minha parceira Vera Guimarães do Ateliê Duas Meninas, tá? Estão contados todos os meus parceiros aqui embaixo. Então, vamos deixar de conversa? Bora com os tragos? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer. A gente vai pegar aqui para o corpo, 46, 41, duas vezes. Para a aba, 14 por 20, duas vezes também. Para a alcinha, 5 por 17. E para o acabamento superior, sim, 7 por 17. E acabamento inferior, 10 por 17. A gente vai pegar aqui o corpo, aquele que tem 46, 41. Nessa extensão do 46, a gente vai achar o meio aqui da parte superior, ok? Que a gente vai fazer o acabamento com aquele acabamento que eu chamei de acabamento superior, que tem 7 por 17. A gente vai achar o meio do corpo. Vamos pegar aqui o acabamento superior e vamos achar o meio também. Também ali da parte dele do comprimento de 17. Vamos posicionar direito com direito aqui. Na parte de baixo, subindo, a gente vai marcar 3 centímetros no centro. Vamos fazer um risco no meio. E nesse risco, a gente vai marcar meio centímetro de cada lado. E vamos fazer como se fosse uma janelinha. Só que nesse aí, a gente só vai costurar laterais e inferior. A parte superior a gente não costura, porque a gente vai cortar e fazer como se fosse um revel. Ok? Aí, aqui eu vou colocar o alfinete e vou passar uma costura nessa volta aqui. Eu no início aí, eu mostrei na máquina, gente. Mas depois, eu não vou mostrar tudo na máquina, não. Porque tava meio difícil pra costurar na mesa que eu tava usando, tá? Que o meu ateliê estava sendo usado nesse momento. Então, eu tava tendo que costurar na sala. Aí, eu vou costurar, dá a restaura do teste no início e no final. Pronto. Agora, a gente vem com a tesoura e corta aquele risco no meio. Pronto. Agora, eu vou jogar todo mundo pra trás. E eu vou vir dobrando. Aí, eu não fui no ferro, mas quando você for fazer o seu puxa-saco, você vai no ferro, ok? Aí, se você vai alfinetando, bem bonitinho. É importante que você vá no ferro pra ficar o acabamento bonitinho. Aí, gente, eu fiz com tecido diferente do tecido principal, pra poder vocês verem direitinho. Mas, se você não quiser dar destaque, você pode fazer no mesmo tecido. Agora, eu vou passar uma costurinha na bordinha, costurando todo esse acabamento. Lembrando que eu tô chamando esse acabamento de acabamento superior, tá? Ele tem 7 por 17. Aí, eu dei a volta. Então, todas as medidas vão estar aqui embaixo, ok? Lembrando que todos esses tecidos são da Ponto X Tecidos. E a etiquetinha que eu coloco no final é da Vera Guimarães. Então, os contatos todos aqui embaixo. Pronto. Já passei a costura. Agora, eu já tô no meu ateliê, vocês podem ver que tá mais iluminada. Vamos tirando o excesso, aqui. Agora, a gente vai pegar outra parte do corpo e vamos colocar direito com direito, prestando atenção na estampa. E vou passar uma costurinha reta no fundo. Essa costurinha, eu passo uma costurinha reta. E depois, eu passo uma costurinha de acabamento, um zigue-zague. Mas, se você tiver overlock, pode ser overlock também. Mas, aí, como eu já tava usando a doméstica, eu preferi fazer assim com o zigue-zague, tá? Que fica o acabamento bonito. Agora, eu vou passar o zigue-zague. Mas, nada impede de você fazer com viés também, tá? Pode ser acabamento todo em viés, também fica muito bonito. O acabamento fica impecável. Vai agregar mais valor ainda à sua peça, né? Pronto, agora a gente vai abrir aqui no meio. A gente vai jogar a costura pra um lado só, vai passar a ferro, ok? Ali, eu vou marcar o meio. Tanto do acabamento inferior, que agora é o que a gente tá usando, como o meio aqui, ó. Eu vinquei com a mão, mas você pode vincar com o ferro. Você vai achar o meio. Vai posicionar ali meio com meio, ó. Fiz um risco pra mostrar o meio. O meio do corpo vai ser a costura, né? Aí, eu tô marcando três centímetros de cada lado. E agora, eu vou fazer uma janelinha de meio centímetro pra cada lado desse risco central. Dessa forma que vocês estão vendo no vídeo. Faço aquele triângulo, né? Que a gente corta pra acabamento. Vou alfinetar e vou passar uma costura na volta. E depois, eu vou cortar no meio. Então, essa costurinha na volta inteira, aqui. E vou cortar no meio depois, ok? Aqui, eu vou reforçar o meio. E agora, eu vou passar uma costura. Pronto, ó. Eu já cortei, dobrei e cortei. Agora, a gente dá os piquezinhos no triângulo. Joga todo mundo pro outro lado. Assim como a gente fez no acabamento superior, a gente faz no acabamento inferior, que é a janelinha. Tá? Assim. Aí, a gente vai dobrando e alfinetando pra gente poder costurar. Lembrando que é interessante e fica melhor acabado se você levar o ferro. Ok? Eu preferi fazer assim com a janelinha, gente, que eu acho mais bonitinho do que usar aqueles ilhoses de cortina. Eu acho que já tá muito batido aquilo. Né? E pra pessoa lavar, ela precisa tirar. E se você não tiver feito o acabamento feito o zigue-zague ao redor do corte, ele desfia. Pronto. Assim. E agora, eu passo a costura na volta. Pronto. Já passei a costura na volta. Olha como fica uma janelinha linda. Acabamento perfeito. Agora, eu vou unir frente com frente. Né? Direito com direito. E vou fazer da mesma forma que eu fiz no fundo. Vou passar uma costura reta e depois um zigue-zague. Pronto. Já fiz os dois acabamentos. E agora, eu vou marcar aqui na lateral uma caixinha de leite de 5 por 5. Tá? A partir da borda do tecido. Então, é de 5 por 5 a partir da borda. Como vocês estão vendo aí. Eu posicionando aí na nossa peça. Pronto. Aí, eu gosto de dobrar. Eu alfineto e corto tudo de uma vez. Que aí, vai ser mais rápido. Dessa maneira. Pronto. Aí, eu vou fechar a minha caixinha de leite. Lembrando que eu fiz aí também uma costura reta. E depois, eu fiz acabamento com o zigue-zague. Mas, nada impede que você faça esse acabamento com o viés, ok? Vou fazer isso dos dois lados. E já volto com vocês. Lembrando que eu vou fazer o zigue-zague ao invés de usar o viés. Pronto. Já fiz com o zigue-zague. Agora, a gente vai virar pro lado direito. E vamos, pra gente poder fazer a aba. A nossa aba tem 14 por 20. Ó, fica super bem acabadinho. Eu achei esse puxa-saco ficou lindo. A gente faz essas dobrinhas aqui, ó. Ajeitando. Você vai dobrar até você alinhar com o fundo. O fundo ali ficar retinho. Mais ou menos 5 centímetros. Quando você dobrar e você for medir cada lateral, vai dar 5 centímetros. Dessa forma que eu tô medindo, ó. Do meio pra lateral, vai dar 5 centímetros. Você faz só essa dobrinha por enquanto. Confere se tá certo. Quiser já alfineta. Pra não sair do lugar. E a gente vai reservar essa parte, porque a gente vai fazer a aba. Agora, a gente vai pegar aquele tecidinho de 14 por 20. Vamos na parte, primeiro a gente vai fazer a alcinha, tá? O acabamento, ela tem 5 por 17. Vamos dobrar, dobrar, passar uma costurinha de um lado do outro. Pronto. Agora, a gente vai pegar aqui a nossa que tem 20 por 14, né? Ali na extensão dos 20, ó. A gente vai dobrar. A altura é 14, a largura é 20, tá? Eu usei uma régua, mas você pode usar um prato pra arredondar. Vamos achar o meio pra gente poder pôr a alça. Eu coloco a alcinha ali dessa forma e passo uma costurinha, ó. Já tá presa. Venho com a outra, ponho por cima o alfineto. E eu vou fazer uma dobra na barra dessa aba de um centímetro, mais ou menos. De um a dois centímetros. Aí, eu dobrei um centímetro, mas eu aconselho que você dobre dois, tá? Vai ficar mais fácil e a aba não vai ficar tão grande quanto a minha. E agora, passo uma costura na volta. Pronto, já passei a costura na volta. Aí, eu vou pegar minha tesoura de pique, de picotar. Mas, se você não tiver, você pode dar piques na volta inteira, tá? Ou cortar a costura rente à costura. Cortar o tecido rente à costura. Pronto, agora eu vou desvirar. Vou ajeitá-la bem. Eu não levei de novo pra ferro, por causa do vídeo, a gente precisa ser dinâmico. Mas, você leva ao ferro e deixa ela bem passadinha, tá? Aí, eu vou pegar o nosso puxa-saco. Vou fazer uma prega de um lado. E uma prega do outro, pra ele caber aí dentro. Eu perdi esse pedaço do vídeo, mas vocês vão entender agora. Pronto, ó. Eu coloquei ali e eu passei uma costura na beiradinha, unindo todo mundo. Eu perdi esse pedaço, mas eu acho que vocês conseguem entender, né? Eu fiz uma prega, coloquei dentro da aba e costurei. Ó, ele ficou assim na lateral. Fica super bonitinho, como vocês viram no início do vídeo. E aí, eu coloquei aqui a etiqueta. Eu embuti pra dentro dois dedos, mas você pode embutir menos se você preferir, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!